São situações muito estranhas que estão sendo faladas contra o rapper, né? Que o primeiro nome dele é Sean, né? E a gente tá chamando ele aqui de Dedé, tá? Vamos chamar de Paulo Dedé, né? Porque a primeira letra do nome dele é P, né? Então, Paulo Dedé. Paulo Dedé tá numa situação muito complicada, porque Paulo Dedé foi para o Chilindró, né? E o que que disseram contra ele? Disseram que ele fazia umas festinhas e fazia coisas muito erradas dentro dessas festinhas, ok? Em hotéis de luxo e nas mansões. O que tá sendo dito contra ele tem 14 páginas e cita essas festas assim onde aconteciam coisas estranhíssimas que não tem condição nenhuma da gente falar aqui, tá? Já são oito pessoas que entraram na justiça contra o rapper, tá? Eles estão também dizendo que ele fazia comércio de indivíduos. De acordo com os documentos, né? Essas festas e tal eram organizadas por ele, pela sua equipe, muitas vezes trazendo profissionais do prazer, homens e mulheres, mas internacionalmente. Trazia pessoas de outros países para participar dessas festinhas, ok? O trecho do documento contra o Paulo Dedé está dizendo que ele não só fazia essas festas, mas ele filmava as festas também, que ocorriam regularmente e às vezes duravam vários dias. E, obviamente, essas festas eram frequentadas por grandes figuras do poder. Algumas pessoas estão dizendo que o Paulo Dedé, ele dava umas substâncias para as pessoas ali, para deixar as pessoas sem noção, né? Ficarem perdidas, né? Para manter as pessoas obedientes e dóceis. Ou seja, o cara, além de filmar e montar material comprometedor contra as pessoas, ele fazia também uma espécie de controle mental, utilizando substâncias, para as pessoas ficarem obedientes e dóceis. Esses quartos estavam lotados de frascos de óleo de bebelho e de lubrificantes, tá? Você não precisa explicar pra quê, né? E essas filmagens que ele fez estão sendo usadas, estariam sendo, estão sendo usadas ainda, como uma forma de controlar as pessoas. Tipo assim, se você vier contra mim, eu boto o vídeo na mídia. Se você não fizer o que eu tô falando, eu boto o vídeo na mídia, tá? E o documento contra ele, chega a dizer que era uma indústria, uma empresa que fazia isso. Ele era o líder de uma empresa, tá? Que fazia essas festinhas com esse negócio todo. Então, de acordo com o documento, os funcionários da empresa do Paulo Dedé estavam diretamente envolvidos nessa logística dessas festas, e eram eles que organizavam essas festas, trazendo as pessoas, tá? De fora até do país. E eles dizem que essas festas sempre envolviam é... unidades contra as pessoas. E aí, obviamente, baseado nisso tudo, as autoridades americanas, né? Foram as mansões do rapper, lá em Los Angeles e Miami Beach, em março, como parte da investigação, tomaram posse de vários dispositivos eletrônicos, os promotores também ouviram várias pessoas que acusaram aí o rapper, incluindo, né, nações civis também, né? E aí, ele vai continuar ali sob custódia até a data do seu julgamento. E aí, gente, que vai Washington, né? E aí,